E precisa também ter consciência tonal, ou seja, você precisa ouvir o que você está tocando. Desculpa, se você não ouve o que você está tocando, como é que você vai saber se está afinado ou não? A maioria de nós não escuta o que a gente está tocando, não escuta. Como que a gente vai fazer isso? Você faz o seguinte, grava você tocando. Você pode ligar o celular, colocar um aplicativo lá para gravar, depois você escuta o que você tocou, você vai conseguir perceber ali em quais pontos da música você está desafinado. Às vezes eu faço isso e puxa a vida, é terrível, terrível, porque às vezes eu vejo que eu estou totalmente desafinado. A afinação, ela necessita ter uma concentração muito grande, uma consciência tonal e precisa ser trabalhada. Com o tempo a gente vai trabalhando e pelo tato a gente já vai sabendo onde é a nota. De tanto a gente dizer para o cérebro, a nota é aqui, o ré na corda lá é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Acaba que o cérebro aceita. Mas eu preciso saber se é mesmo. Então eu preciso ter a consciência tonal para comparar sempre o som, sempre comparando, pessoal. Porque aí eu consigo afinar. E aí 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 E aí